Música Ao que eu sei, não vou, não tenho medo Eu não pago caro, mas eu vou por aqui Não vai ser fácil, não vou caro, se eu for aqui É tanto banho que eu sei pagar demais Mas eu juro que esqueço, não vou, não vai ser Música Ei, vem lá, lá Ei, vem 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 lá E para buscar eu mais te valho no fim O mais te valho no fim E para buscar eu mais te valho Eu tenho sorte de queijo Queijo bruxa mais eu me vejo Eu faço cá, mas eu falo por aqui Mas se faz, se faz, parece o seu amor de mim É só por aí que o seu pagatinho vem Mas o que é que eu não me imagino Mas eu juro que me esqueço e não me imagino No peito que me... I'm wearing...